Vale destacar que aqui no Rio Grande do Sul os produtores estão passando por um problema de estiagem, é isso aí, falta de chuva. E você sabia que os solos podem auxiliar muito nesse momento para garantir a produtividade no final da colheita? E eu vou falar aqui na Fertiláqua com a Camila, minha xará, que vai nos contar um pouquinho mais do porquê que os produtores rurais devem de fato cuidar dos seus solos. Fala aí Camila, tudo bem? Tudo jóia, e aí? Então Camila, o solo é o maior patrimônio do produtor e sem dúvida nenhuma um solo bem cuidado no momento de estiagem que a gente está passando aqui, ele vai entregar excelentes resultados. E para os produtores rurais que estão nos assistindo, como a Fertiláqua pode oferecer essas ferramentas para cuidar do solo? Bom, a Fertiláqua hoje ela tem um bioativador, que é justamente para trabalhar essa questão solo, esse assunto tão importante, e paralelo a isso nós trabalhamos também com enraizadores e a parte de bioativação de plantas, né? Então a gente faz um conjunto completo, que é cuidar desde a parte de um solo sadio e vivo e a parte de bioestimulação dessas plantas para que ela consiga atingir aí resultados, entregando alta rentabilidade para os nossos clientes. Maravilha então pessoal, conheçam o trabalho da Fertiláqua, para quem é produtor rural entenda a importância de cuidar dos seus solos e para quem não é produtor rural e eu entendo que existem ferramentas incríveis para que a gente consiga plantar, cultivar e cuidar sempre do nosso solo para garantir o alimento de todo dia de vocês.